Olá, voltamos aqui, trocamos de personagem, agora está conosco aqui o professor Gelson, diretor do campus de Cascavel, da Unipar, especialista em marketing, professor das nossas pós-graduação, para falar um pouquinho de marketing nesse momento tão difícil, professor, nesse momento que as empresas passam. Eu acredito que o conteúdo do evento está excelente, ele ficará gravado para vocês, vocês poderão assistir quantas vezes quiserem, se você tiver amigos que não fizeram a inscrição, não participaram, a Unipar vai oportunizar isso, a Unipar acabou de colocar lá o e-mail da pós, podem pedir sugestões de conteúdos ali que vocês gostariam que a gente fizesse para vocês, esse é um evento que a Unipar pretende continuar e entregar para os empresários, as empresas da nossa região, conteúdos de relevância. Agora eu passo a palavra para o Gelson, os nossos convidados, os nossos ouvintes são seus, uma ótima palestra. Olá, Isabel, boa noite a todos. Que satisfação poder estar com vocês aqui, me sinto um privilegiado, tá, de poder ter sido lembrado por vocês, quero aqui mandar meu abraço à professora Maria Regina, da diretoria de ensino, a professora Célia da pós-graduação, a você Isabel, que muito bem comanda esse encontro dessa noite, e a minha parte, então, cabe falar um pouco sobre ações mercadológicas para esse tempo de pandemia, e lógico, falar também sobre a retomada dessa economia, que tema importante, né, que fase que nós vivemos, quem, né, no passado bem próximo aí, pensava em viver algo que nós estamos vivendo agora. E eu quero fazer a minha fala de uma maneira bem dinâmica, porque nós vamos falar de mercado, de mercado todo mundo entende um pouco, porque vive o mercado no seu dia a dia, e eu quero aqui colocar a minha fala sempre em dois pilares, eu quero sempre fazer uma análise da situação, e depois eu quero também fazer sempre as sugestões para essa retomada. Então, sempre fazer uma análise, nós temos que aprender com os acontecimentos, e depois já indicando algumas coisas que nós poderemos fazer aí para a retomada da economia. A primeira coisa que eu quero refletir com vocês aí, é da importância do planejamento estratégico. Não vou falar de teoria, não, eu quero falar de prática e prática pura. Veja bem, a situação que nós vivemos agora colocou as empresas para pensar quão importante é nós termos, né, por exemplo, muito bem colocado a nossa visão de mercado, a nossa missão perante esse mercado, os nossos objetivos, as nossas metas, quão importante é criarmos cenários. Lógico, eu sei que todos que estão assistindo aí, com suas empresas, fizeram lá bem o seu dever de casa, trabalhando de acordo com as tendências de mercado, né, nós sabíamos que as tendências eram, por exemplo, né, um culto à saúde já, a beleza física, né, o uso da internet para compras e lazer, nós já sabíamos dessa tendência. Nós sabíamos das tendências, por exemplo, que os jovens, né, estavam decidindo muito as compras, que as mulheres estão assumindo um papel cada vez mais importante no papel de compra, nós vimos trabalhando com essas tendências. Agora eu pergunto aqui, quantos empresários que estão nos assistindo trabalharam a descontinuidade? Tendência é aquilo que vai crescendo até se confirmar. Agora, a descontinuidade, acontece, quem previa alguma coisa? Quando nós falamos em descontinuidade, normalmente nós lembramos, né, de catástrofes, terremotos, tsunamis, lembramos de guerras, revoluções, porém, apareceu para nós aqui uma pandemia e mudou tudo. E quando nós falamos em mudar tudo, para aqueles que estão assistindo e talvez não acordaram para toda essa mudança, eu digo aqui logo no começo, mudou tudo realmente. nós teremos uma nova realidade, eu já vou falar mais sobre isso. Agora, eu quero aqui, já no começo também, colocar vocês para refletir num outro ponto. Vocês trabalharam, quem sabe, num planejamento de que amanhã ou depois nós podemos ficar, não sei se definitivamente, mas temporariamente ou por um bom tempo, sem internet? conseguiríamos sobreviver? Você é empresário que nos assiste, né, você é empregado, colaborador que nos assiste. Aqui ficou, diante da situação que nós vivemos, ficou muito claro, quero aqui destacar, a importância do planejamento estratégico, sim, ou chamem vocês como quiserem, né, o pensamento estratégico, a estratégia, né, mas como é importante a gente trabalhar com isso. nós não podemos ter aquela síndrome da avestruz, né, o que é a síndrome da avestruz? Nós colocamos a cabeça no buraco e falamos assim, isso não vai acontecer comigo. E aconteceu, agora, nesses dias aconteceu a síndrome da avestruz. Quando lá em janeiro, nós tivemos a informação, né, pelos meios de comunicação, que nós tínhamos vindo por aí um vírus, muitos não acreditavam. Janeiro não acreditaram, fevereiro não acreditaram, até em março não estavam acreditando, até que nós tivemos aí um fechamento geral, né, e toda a situação que nós estamos vivendo agora. Então, para você que nos assiste, seja você o empresário, seja o colaborador, nunca vamos ter a síndrome da avestruz. Sempre vamos estar muito atentos e sempre pensando, pode acontecer comigo, sim. Seja eu colaborador, seja eu empresa, pode acontecer, eu tenho que ficar ligado e eu tenho que ter plano A, plano B, cenário A, cenário B, e eu tenho que saber interagir nesse contexto. Por que eu digo isso? Porque vamos analisar rapidamente algumas empresas. O que aconteceu em termos de Brasil, em termos de mundo? Muitas empresas pararam totalmente, perderam os seus processos de trabalho. O que é isso? As empresas tinham só uma forma de trabalho. Muitas vezes, processos ultrapassados, colaboradores desqualificados, empresas que, simplesmente, fechando por ordem governamental, por ordem das autoridades, empresas fecharam realmente, empresas sumiram. E aí, eu coloco vocês para essa reflexão. Onde nós nos colocamos aí? Realmente, nós ficamos totalmente fora? Outra preocupação que eu tenho, falando especificamente da minha área. Muitas empresas perderam os seus consumidores e os seus mercados. Muitas empresas, pasmem, não sabiam nem quem eram os seus consumidores. Por que eu digo isso? Eu, assim como você, eu também participei desse isolamento. Eu também fiquei em casa. Aí, o que eu fiquei me perguntando nesse período em casa? Quantas empresas contactaram comigo? Eu me considero um cliente ativo, assim como você que está nos assistindo também é. Quantos te ligaram? Quantos entraram em contato contigo? Mantiveram relacionamento durante esse período de pandemia? O que nós podemos ver nesse período aí? Que grande parte das empresas, uma grande parte, ela tinha muita transação comercial e pouco relacionamento com os consumidores. E olha como torna isso uma empresa frágil. Nós não podemos ficar simplesmente embasados em transações comerciais. Nós temos que ter com o nosso consumidor relacionamento. E durante a minha fala, que é muito breve aí, né? Mas durante a minha fala, eu quero falar muito sobre isso. Sobre relacionamento com o cliente. E também, fazendo uma reflexão aqui, né? Quantas empresas não tinham nenhuma segurança financeira? E uma das coisas que me preocupa também, quantos líderes, entre aspas, líderes, entre aspas, empresariais, perderam o comando das suas empresas? Quando nós tivemos a ordem das autoridades de fechar tudo, né? O que que aconteceu? Simplesmente as empresas fecharam, o grande líder, entre aspas, eu coloco líder entre aspas, porque o líder, ele tem que ter um comando mais efetivo, né? Simplesmente sumiram, deixaram os seus colaboradores à deriva e também as suas empresas à deriva. Então, esse momento de pandemia, pandemia, ele, lógico, chocou todo mundo, mas ele me fez, né? E espero que você, da mesma maneira, nessa nossa fala agora, faça uma grande reflexão de como nós conseguimos interagir com esse momento. E por que que eu digo isso? Porque nós não podemos, como eu disse antes, né? Não podemos ter a síndrome da avistruz e acreditar que isso aconteceu e não acontece mais. Eu acredito que nós vamos ter outros momentos como esse. seja de vírus ou por outra descontinuidade. Mas nós teremos. E temos que ficar antenados com relação a isso. E agora, nós chegamos, então, ao tão falado o novo normal. O que que é o novo normal? E tem muita gente que ainda não acredita no novo normal. Me permita aqui, rapidamente. Esse aqui é o novo normal. Até pouco tempo atrás, isso aqui não fazia parte da nossa vida. E hoje nós saímos de casa com isso. Isso aqui é uma exemplificação muito básica, simplista, do que é o novo normal. Veja você. As pessoas viviam na sua rotina. Nós acordávamos de manhã, tomávamos o nosso café, iríamos, íamos trabalhar, interagíamos com muitas pessoas. Esse era o nosso dia a dia. a nossa deliciosa rotina do dia a dia. Comprávamos, sim, comprávamos. Nós estávamos mudando, sim, nós já estávamos mudando antes da pandemia. Já estávamos mudando. Então, o novo mundo, ele já estava acontecendo antes. Só que agora, nós temos algo diferente. De repente, não mais que de repente, surge uma pandemia. Para tudo. Fique em casa. Isolamento social. Nós tentamos, no começo lá, tentar, né, nós tentamos definir o que era isolamento social e distanciamento social. A gente nem entendia muita coisa, mas sabia que tinha que ficar em casa. A programação das mídias. No começo, a televisão ainda vinha mantendo a sua programação normal. De repente, qual é o assunto do momento? Coronavírus. Covid-19. É só essa a programação. Você assiste a televisão e o que se fala em coronavírus, em Covid, em coronavírus, em Covid, é isso que ficou. Agora, nós estamos assistindo novela de 10 anos atrás. Você acha que muda alguma coisa na nossa vida? Assistir uma novela de 10 anos atrás? Estar ligados na mídia e só assistir coronavírus, Covid-19, número de mortos. Muda completamente a nossa vida. Antes, nós interagíamos com pessoas, muitas pessoas lá fora. Agora, a nossa interação, pelo menos pessoal, ela ficou muito restrita às pessoas que nos cercam. Grande parte das pessoas está realmente fechada em casa. A interação está no seu círculo familiar. Lógico, muita coisa mudou, brincadeiras à parte, mas eu acredito que nessa pandemia muitos casais aprenderam a se conhecer. Nossa, minha parceira, que bacana ela, conversei com ela agora, brincadeiras à parte. Mas é isso, mudou. Agora, o que nós temos? Hoje, sexta-feira, quantos de vocês receberam aquela mensagem cestou? Cestou o quê? Cestou, quintou, segundou, não mudou nada. Nós continuamos na mesma rotina, de ficar em casa, ficar isolados. Nós agora vivemos uma nova era de nomes. Antes, os nomes da moda para as pessoas que nasciam agora é Enzo, Péu. Agora é outro mundo. Agora nós estamos falando em Alcoingelson. Meu nome está quase na moda de novo. Estamos falando em Cloroquina. São novos nomes que surgem para nós aqui. brincadeiras à parte, só para descontrair, até pelo horário. Aliás, para vocês que nos assistem, nesse horário, sexta-feira, praticamente 10 horas da noite, vocês são heróis. Vocês são heróis, são diferenciados e merecem todo o nosso respeito. Mas, por que eu fiz essas brincadeiras citando de toda essa mudança? Olha quanto tempo nós estamos em casa. E eu quero dizer aqui, em termos de mercado, algo que me deixa muito preocupado com relação ao nosso futuro. Em 60 dias, mais precisamente, 66 dias, isso é estudo que comprova, as pessoas acabam confirmando uma nova aprendizagem. Veja bem, antes, toda semana, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, você tinha essa programação, programação de final de semana. Você vinha naquela rotina e você estava aprendendo aquilo, aquilo era muito bom. Você saía às compras, interagia com pessoas, via coisas novas, se interessava por coisas novas, comprava coisas novas, programava viagens. Olha que loucura! E aí, agora, nós estamos fechados desde o começo de março. Nós já passamos de 60 dias e nós aprendemos coisas diferentes. As pessoas estão, agora, aprendendo que, talvez, não é necessário comprar tanta coisa assim. as pessoas estão aprendendo que nós não precisamos ter tanto quanto a gente almejava lá no passado bem próximo. Muita coisa mudou. E eu quero aqui fazer rapidamente uma reflexão em termos de consumidor. Nós estamos falando de mercado. Eu preciso falar de consumidor. O que é o consumidor para nós em termos de empresa? Sim, ele é um ser humano, respeitamos, queremos o relacionamento dele, mas, para nós, nós precisamos de compra. E como é que acontece o processo de compra? O consumidor reconhece uma necessidade, depois que ele reconhece essa necessidade, ele busca informação, depois que ele busca informações, ele avalia as alternativas, ele decide pela compra e, depois que ele compra, usa e tal, ele acaba fazendo uma avaliação pós-compra. Esse é o consumidor. Aí, eu te pergunto, que necessidade? Diante de tudo que nós estamos vivendo aí, para nós mesmos, nós que estamos interagindo aqui, vocês que estão me assistindo, necessidade, como é que nós sentimos necessidade? Vendo alguma coisa, lógico, nós temos necessidades internas, a gente sente vontade de comer sem ver nada, a gente sente fome, né? Agora, de um modo geral, grande parte das necessidades, nós vamos tendo, interagindo, vendo coisas novas, e aí, quanto nós estamos interagindo? Quase nada. O que nós estamos vendo nas mídias? Covid, corona, o Brasil ainda, se não, né? O Brasil não é para amadores, o Brasil é para profissionais, o Brasil ainda consegue ter uma briga política, né? Briga política que eu coloco, a questão política, a questão legal, eu estou falando, sim, de governo federal, de Câmara, de Senado, de STF, o Brasil, com tudo que tem de problema, parece que não é o suficiente se ele cria ainda uma briga interna, como disse antes o Claudemir, perdemos hoje o nosso ministro da Educação, que, querendo ou não, é um baque, movimenta o mercado, então, as pessoas no Brasil, hoje, estão vendo isso, aí eu te pergunto, que necessidade as pessoas vão sentir? É uma preocupação que nós temos que ter, quando nós lembramos lá da teoria de Maslow, a teoria, o ranking, digamos assim, se podemos assim colocar, das necessidades humanas, nós temos lá, as necessidades básicas, depois a parte de segurança, depois o social, depois a estima, e depois a realização pessoal, mas em exumo, com tudo que nós estamos vendo aí, o que a população sente? Necessidade básica, a pessoa está em casa e pensa o seguinte, ó, se nós temos o que comer, já está bom, até isso, eu vi antes aí, na pergunta, o professor Claudemir, um dos que nos assiste, perguntou lá, temos, podemos ter problema de abastecimento? Quer dizer, ó, eu estou com medo com isso, então, as pessoas, com tudo isso que estão vivenciando, as necessidades, elas ficam muito aquém, lógico, temos outros, né, outras questões a mais para avaliar, sim, só que isso que eu coloquei para vocês, muda toda a dinâmica, por isso que hoje, muitos estão pensando aqui, interagindo, empresários que estão nos assistindo, pensando o seguinte, mas peraí, ó, o mercado está liberado, e mesmo assim, as minhas vendas estão aquém, por que que suas vendas estão aquém? Justamente por isso, o consumidor está aí, retraído, com medo, com medo, nós temos aí uma nova realidade de consumidor, veja o seguinte, ó, durante essa pandemia, quero dizer aqui, para a nossa reflexão, o consumidor avaliou muitas coisas durante essa pandemia, lá no sossego do seu lar, né, com a sua família, ele começou a rever muita coisa, eles confirmaram ou mudaram a percepção que tinham de algumas marcas ou produtos, tá, para você que talvez deixou de interagir com o seu consumidor, pode ser que agora, na volta de consumo, ele opte por trocar a sua empresa, por quê? Porque você não interagiu, quer dizer, você não era importante, você era algo superficial a ele, o consumidor avaliou muita coisa, o consumidor agora, outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado, o consumidor está estressado, grande parte, até nós aí, né, que estamos interagindo, você que nos assiste aí, nós estamos limite do estresse, então nós temos até que tomar um cuidado de como interagir com o nosso cliente, nós não podemos pressionar muito ele, ele está estressado e qualquer coisa ele estoura e você cai muito no conceito desse consumidor. Agora, uma coisa importante que nós podemos sentir agora, nesse momento de pandemia, os consumidores não querem somente uma conexão empresarial conosco, eles querem algo emocional, não sou aqui um psicólogo, a psicóloga era a nossa colega primeira, a professora Sônia, que por sinal, parabéns pela sua fala, mas aqui, o que nós vemos? As pessoas estão carentes, as pessoas estão carentes, as pessoas querem sim um envolvimento conosco emocional, talvez que você, que está nos assistindo aí, quando pensar em entrar em contato com o seu cliente, num primeiro momento, nem fale em venda, peça se está tudo bem com ele, com a família dele, queira saber dele primeiro, para depois falar em venda, por quê? Porque ele está estressado, ele está realmente cansado. Outra coisa que nessa pandemia nos fez refletir e vai mudar muita coisa, 40% dos consumidores atuais do mundo online fizeram a primeira compra agora durante a pandemia, 40% das pessoas que estão comprando agora online fizeram a primeira compra durante a pandemia. Esse pessoal está aprendendo muito a lidar e comprar online. E agora, o que aconteceu no mundo online? Nós temos aí muitas opções online, nós temos aí aulas de música online, acompanhamento de personal online, terapias online, até lives. Nós não precisamos mais ir assistir um show, nós temos um show de live no conforto da sua casa. Não é a mesma coisa, eu sei, né? Muitos que estão assistindo aqui falam assim, professor, mas peraí, não é assim, eu gostaria de ir um show, eu sei disso, depois nós vamos falar sobre isso também. Mas você vê quantas opções apareceram online. Lógico, muita coisa ruim online também, né? Já vou antecipar até uma fala que eu falaria antes, muitas empresas acharam que simplesmente era colocar a venda na internet que estava tudo certo. Não, não é assim, não é assim. Não é simplesmente uma transação comercial, não é venda por venda. As pessoas estão realmente querendo algo a mais das empresas, dos produtos. As pessoas mudaram. Muitas pessoas adoraram a experiência de trabalhar em casa. Existe até uma pesquisa que mostra que 50% das pessoas definitivamente não querem voltar na empresa. Eles querem trabalhar home office. Eles adoraram interagir em casa, fazendo tarefa com seus filhos. Tem muitos pais também que estão estressados, né? Quando voltar agora às atividades, eles querem fazer uma estátua aos professores, pelo trabalho belíssimo que eles fazem com os filhos, porque tem muitos pais, que eu, por exemplo, sou da geração da década de 70, o meu aprendizado foi muito diferente do aprendizado da criança de hoje. Então, tem muitos pais que não estão conseguindo interagir com o aprendizado do seu filho hoje. Então, estão loucos aí para voltar à atividade das aulas. Mas as pessoas gostaram, aprenderam a trabalhar diferente. Aprenderam a viver diferente. Pasmem. E olha a outra preocupação que eu tenho aqui, que era interagir com vocês, interagir com vocês e fazer vocês refletirem sobre isso. Vocês estão notando que a minha fala aqui não é simplesmente a imposição de coisas. Não, eu quero que vocês reflitam comigo, porque quem entende do seu mercado não sou eu. Quem entende do seu mercado é você. E a partir dessas reflexões, você terá uma nova fórmula de sucesso para a sua empresa, para o seu negócio. Olha só, 77% dos consumidores reduziram o consumo na pandemia. Pesquisa da CNI. E aí, veja o seguinte, por que elas reduziram? Lógico, não puderam sair de casa pelo medo de perder o emprego e outros que acabaram realmente perdendo, sim, o seu salário, diminuíram o seu poder aquisitivo. Agora, isso é motivo de preocupação. As pessoas reduziram o consumo e agora, como é que elas vão voltar? Vamos falar disso. Mas, primeiro, vamos pensar o seguinte, diante disso que eu falei, o que nós temos de novas tendências? Então, só para reforçar, as pessoas estão revendo os seus valores, a sociedade está mudando os seus hábitos. Veja por você, talvez nunca antes na história da humanidade, nós estivemos tão preocupados com os outros. Grande parte de vocês que estão nos assistindo aqui, estão nos assistindo, eu sei que doaram cestas básicas, doaram roupas, por quê? Porque vocês ficaram preocupados com as outras pessoas, né, que não tiveram aí, tiveram problemas financeiros. Quantos de vocês se colocaram à disposição para fazer a compra de um vizinho de vocês que é do grupo de risco? Você vê como a população mudou? Isso nós vamos levar como aprendizado para a vida. Estou dizendo aqui que isso vai ser definitivo? Não. A sociedade aprende e ela pode reaprender, só que isso vai demandar o quê? Um esforço das nossas empresas. Não é simplesmente falando assim, não, eu dependo da minha empresa abrir para tudo voltar ao normal. Não, não é assim. Nós teremos que interagir com essa sociedade que está mudando para depois lá na frente ela mudar novamente. Lógico, vamos pegar aqui como base a Europa. A Europa já está voltando a, entre aspas, normalidade, o novo normal. E lá o que nós tivemos? Quando abriu o comércio, lá foi um pouco diferente daqui, nós aqui abrimos antes e quem sabe, eu acredito que grande parte aqui vai ter que fechar agora, eu acredito que vai ter que, pelas orientações das autoridades de saúde. Mas voltamos à Europa. A Europa, quando abriu agora, as pessoas foram em busca de comprar, de conviver, as pessoas saíram, foram tomar uma no bar, sim, foram lá conviver com as pessoas, quer dizer, elas tinham saudades disso. Agora, o que eu quero colocar aqui é que nós temos que ficar monitorando o comportamento das pessoas e não simplesmente achar que vamos abrir o mercado, as nossas lojas, os nossos comércios, normalmente, e tudo vai voltar ao normal por si só. Não. Lógico, o mercado, eu, como professor, sempre digo isso aos meus alunos, o mercado, ele tem vida própria. só que esse mercado, ele é movimentado. Por quem? Por mim, por você, pelas próprias pessoas, o marketing é um processo social. Agora, essa sociedade, ela tem uma mudança pela interação das empresas. Para você, empresário, que está nos assistindo aí, se prepare, se prepare, que nós vamos ter que interagir muito com a sociedade. Vamos ter que interagir muito. O meu mercado será diferente, e eu tenho que saber disso hoje já e não esperar depois que as coisas aconteçam. Elas não vão acontecer sozinhas. Outra tendência aí, trabalho remoto. Eu já falei antes, reafirmo, quantas pessoas vão querer trabalhar em casa. Outra tendência, as pessoas vão exigir mais responsabilidade social das empresas. Para você, empresário, que está nos assistindo, a sua marca, a sua empresa, o seu nome, terá que sim estar mais relacionado com a sociedade e não só diretamente com o consumidor. O seu relacionamento vai além do consumidor. Eu disse antes, reforço agora, nós teremos que aumentar o nosso relacionamento com a sociedade, sim, com o consumidor, só que nós vamos ter que aumentar o nosso relacionamento com a sociedade também. Vocês devem ter assistido aí pelos meios de comunicação, quantas empresas, nesse momento agora, estão fazendo doações, apesar de toda essa diminuição na arrecadação, nos problemas financeiros que todos nós estamos enfrentando, mesmo assim, essas empresas estão fazendo doações de cesta básica, de máscaras, mostrando assim, ó, sociedade, eu estou preocupado com vocês. preste atenção nisso. Outra tendência que nós vamos ter, reconfiguração de espaços. Eu sei que nós estamos carentes aqui e estamos loucos para nos abraçar, não é assim? Principalmente nós, latinos, nós temos essa necessidade de chegar, cumprimentar, dar abraços, né? Só que vocês vão ver que as pessoas vão ter medo no começo. Então, para começar a nossa interação, nós vamos ter outros ambientes. O nosso, o nosso barzinho de final de semana, ele vai estar um pouco, estar um pouco mais espaçado. Não vai ter mais aquela muvuca de pessoas e tal. No começo, pelo menos, até as pessoas perderem o medo, é uma mesa aqui, a outra lá com dois metros, a outra com dois metros, então, nós teremos novos espaços. E eu acredito o seguinte, né? Para aqueles que muitas vezes estão falando assim, agora o negócio vai ser só online. Não, não. O ser humano adora um contato pessoal. Então, para muitos que estão prevendo aí restaurantes fantasmas, o que é o restaurante fantasma? O restaurante vai funcionar, só que ele vai funcionar para servir alguém na sua casa. Não, não é tudo isso. Eu digo que no começo, sim, as pessoas vão ter um pouco de medo, mas as pessoas vão sair. Só que nós precisamos pensar nessa transição. As pessoas estão com medo. Você que está nos assistindo, a gente sente que as pessoas estão com um pouco de medo, e é normal. Olha, a pandemia, até dias atrás, estava lá em São Paulo, estava lá no Rio de Janeiro. Hoje, ela está no Paraná e vai ficar conosco aqui umas duas semanas. Então, nós temos medo por nós, por nossos familiares, que são do grupo de risco, nós temos medo. E as pessoas vão ter que reaprender isso. então, voltando aqui às tendências, nós teremos novos espaços. A convivência entre as pessoas, elas vão ser um pouco diferente. Nós teremos grandes, novos modelos de negócios. Eu que sou um adepto da inovação, adoro empreendedorismo, sou um pesquisador nessa área, um trabalhador nessa área, um professor nessa área, essa pandemia, ela serviu com uma grande oportunidade para grandes novos negócios, novas configurações. Eu acredito o seguinte, nós vamos ter novos espaços de lojas. Para você que tem uma loja aí que está nos assistindo, a sua loja não é simplesmente abrir as portas e ter lá tudo físico. As pessoas acostumaram com o online, então nós vamos ter que transformar os nossos ambientes físicos num misto de físico com digital, por exemplo. Então vocês vão ver que nós teremos novas configurações. E para aqueles que estão me assistindo aí e estão pensando assim, bom, vai ser bem assim, tome cuidado com a síndrome da avestruz, porque as pessoas aprendem e quando elas aprendem, elas vão gostando das novas experiências. Exemplo, exemplo. Os nossos avós que tinham dificuldade com a tecnologia, olha como aprenderam rapidamente com a tecnologia, aprenderam rápido, muito rápido. A vovó, para conseguir conversar com o netinho, ela aprendeu e gostou. Lógico, ela vai querer estar com o seu netinho logo, logo, abraçá-lo, beijá-lo, nós sabemos disso. Agora, que ela vai desaprender a tecnologia, esqueça, ela aprendeu. E não vai parar mais, ela vai interagir com outras coisas que sejam, mas ela vai utilizar isso. Outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, muito importante de tendência, as pessoas vão buscar novas experiências, novas experiências de vida. Nós vamos buscar novas experiências com outras pessoas, nós vamos experimentar novas experiências com as nossas casas. Você veja lá, antes o professor Claudemir mostrou lá no seu slide, eu fiz questão de colocá-lo aqui para mim, que apesar da pandemia, o mercado de material de construção cresceu, cresceu lá seus 7%, mas cresceu, porque as pessoas ficaram em casa e elas começaram a reparar, nossa, mas aqui tem uma rachadura que eu não tinha visto, a minha sala precisa melhorar, nossa, mas eu não tinha um escritório para trabalhar, não tinha como fazer uma reunião, preciso adequar isso, então veja o seguinte, nós vamos ter novas experiências, inclusive, e queremos novas experiências, inclusive, nas nossas casas. Sim, nós vamos querer novas experiências de viagens, de esportes, nós vamos querer novas experiências de conhecimentos. Quantas pessoas aí, durante essa pandemia, aprenderam a cozinhar, não é o meu caso, eu não levo jeito para o negócio, eu também não me interessei, eu sou mais de lavar a louça, tudo bem, mas brincadeiras à parte, mas quantas pessoas aí aprenderam a cozinhar, a costurar, aquele negócio, faça você mesmo, e olha que legal, é você fazer você mesmo as suas coisas, experiências no artesanato, experiência com meditação, então vejam o seguinte, realmente, as pessoas mudaram, as pessoas mudaram, muita coisa mudou, e nós precisamos ficar antenados a esse novo, esse novo, ele é a realidade, e depende de nós aí, fazer essa análise, disso que eu falei, nessa modalidade, analisando as pessoas, analisando a sociedade, analisando os processos de compra, essas novas aprendizagens, esse novo, esse novo mundo, e interagir com ele. indo para a parte final da minha fala, eu quero aqui fazer uma reflexão, quando as pessoas me pedem, falam assim, Gelson, e aí? Todos esperam uma fórmula do sucesso, não tem fórmula do sucesso, a fórmula está aí na sua cabeça, você que vai criar a sua fórmula para o seu negócio, mas vejam o seguinte, para aqueles que me pedem, Gelson, e agora? Como fazer? Mais do que nunca, foco no cliente. Quando eu falo foco no cliente, não é simplesmente pegar alguma coisa e tentar vender a ele, não, foco no cliente é, vamos entender mais o que o nosso cliente quer. se lá no passado, eu trabalho com a docência há 20 anos, há 20 anos que estou aqui na Unipar, há 20 anos, se antes eu já falava que as empresas tinham que trabalhar de fora para dentro e não de dentro para fora, agora é mais do que verdade. Não dá para simplesmente a empresa fabricar alguma coisa e tentar colocar à venda. nós temos que entender, cliente, o que você quer? Como é que você quer? E aí sim, trazer isso para a empresa, transformar isso num produto ou num serviço, em algo que possa ser oferecido, e aí manter um relacionamento com o cliente de modo a entregar isso para ele. Então, gente, o foco, mais do que nunca, só reforçando aí, é o cliente. Três vezes para tornar uma verdade nessa coisa de marketing, né? Mais do que nunca, o nosso foco tem que ser o cliente. Agora, a pergunta que eu faço aí para você, principalmente para você, empresário que está nos assistindo, você já parou para pensar quem é o teu cliente? Por que eu digo isso? Porque antes, trabalhando com consultoria, chegando nas empresas e tal, a gente nota a deficiência muitas vezes da empresa de entender realmente quem é o seu cliente. E aí eu pergunto, você atende homens ou mulheres? Você atende, qual é a faixa etária das pessoas que você atende? Qual é a classe social que você atende? Qual é o estilo de vida das pessoas que você atende? Onde, quem você atende, onde ele compra? Quando ele compra? O que ele procura? Quais são os benefícios? Isso é pensar no cliente. Isso é pensar no cliente. Então, mais do que nunca, dê foco ao cliente, dê foco ao cliente, entenda ele para atender. Entenda ele para atender. Mais do que nunca. Outra coisa, mercado futuro. Sim, vivemos o impacto digital. Não tenha dúvida disso. Vivemos o impacto digital. Com tudo isso que nós vivemos aí, as pessoas ficaram muito mais digital do que estavam antes. Agora, eu disse antes, vou reafirmar. Estar digital não é simplesmente colocar alguma coisa à venda na internet. Esse mundo da internet é um mundo muito diferente. Ele é um mundo cheio de opções. e não é, de qualquer forma, que o consumidor vai chegar e vai te procurar na internet e vai comprar de você. Você tem que saber interagir pela internet. Então, o mundo 4.0, marketing 4.0, ele é muito diferente. E nós temos que saber lidar com esse novo impacto digital. Não é simplesmente colocar à venda. É um outro mundo. Outra coisa, o professor Claudemir, antes já muito bem, disse a nova concorrência. O que é a nova concorrência? Antes, o nosso concorrente, ele era muito assim, meu concorrente direto. Se eu trabalho aqui na universidade, o meu concorrente é uma outra universidade. Se eu vendo calçados, o meu concorrente é quem vende calçados. Hoje, o nosso concorrente está no mercado. E o que eu tenho que pensar? Eu tenho que cativar as pessoas mais do que outros produtos. Porque, como eu disse antes, as pessoas mudaram demais. Então, não necessariamente que elas estavam no mesmo ritmo que antes. Você tinha lá na sua empresa consumidores que vinham toda a semana. e agora faz dias que não apareceram e o mercado abriu e eles não apareceram ainda. E aí? Você está me entendendo? Então, nós temos que tomar esse cuidado. A nova concorrência. Nós temos que saber aonde está o meu consumidor. E aí, respondendo aquelas perguntas. São muito básicas, mas extremamente importantes. Para quem eu vendo? Homem ou mulher? Qual é a faixa de idade que mais se identifica com aquilo que eu quero oferecer ao mercado? Que classe social está o meu consumidor? É classe A? Classe B? Classe C? E aí, só abrindo um parênteses, muitos que estão me assistindo talvez estão pensando aquela pensamento errado. Mas eu vendo para todo mundo. Querer vender para todos é praticamente não agradar a ninguém. Tomem cuidado com essa armadilha em termos de mercado aí. E, lógico, não vamos, encerrando minha fala, os mediadores aí estão indo para a parte final. Sim, nós temos um futuro de mercado com crise econômica. Sim. Então, nós temos que saber que, agora, o que é a crise econômica? Menos consumo, menos produção, menos produção, menos emprego, menos emprego, menos renda, menos renda, menos consumo, e nós vamos entrar nessa bola de neve negativa. Quem vai se sair melhor? Quem conseguir interagir melhor com o mercado? Esse vai se sair melhor. Então, nós temos que interagir com esse mercado. Saber interagir com esse mercado. Mexer com o mercado. Se nós não mexermos com o mercado, o consumidor vai ficar na zona de conforto dele. Muitas mulheres que estão aí me assistindo, iam toda semana, antes da pandemia, iam toda semana no salão. Acabaram ficando em casa dois meses. Voltou à normalidade e não voltaram ao salão. Você vê? Uma coisa simples, mas que muda tudo. Para você, homem, que está nos assistindo, você tinha a prática de toda semana ir lá para o seu joguinho de futebol e tal, depois vai voltar. Será que você vai voltar a essa atividade? Pense nisso. Agora, falando especificamente de crise econômica, mexa com o mercado. Lógico, a sua empresa terá que estar muito preparada financeiramente de processo, de pessoas, como disse muito bem a professora Sônia no começo da noite de hoje, terão que estar, sim, muito bem preparadas. Agora, estar preparadas internamente para agir externamente. E aquela minha fala lá no começo, eu reafirmo agora. Quão importante é o planejamento estratégico. mesmo que agora nós trabalhamos com planejamentos semanais, mas sempre pensando na visão maior que nós temos em termos do nosso negócio, da nossa empresa, do nosso mercado. Tá bom, pessoal? Espero, nessa pequena fala aí, ter atendido, pelo menos, de modo geral, as questões de mercado. Poderíamos interagir aqui muito tempo, né? Porque falar de mercado tem muita coisa. mas vamos aí tentar aí responder as dúvidas de vocês. Muito bem. Parabéns pela fala, Gelson. Finalizando esse dia aqui, eu acho que nós estamos atingindo a proposta que a gente pensou lá no início, que era uma fala sequencial, talvez com períodos curtos de tempo para cada fala, mas que as pessoas entendessem que tudo isso está conectado. Está conectado e no final são as grandes áreas essenciais para uma empresa ter aí condições de retomada. E nós temos ali, então, perguntas para você. A primeira, o marketing é a salvação da crise econômica? Olha, respondendo vocês, eu sou suspeito em falar, por quê? Porque eu sempre defendo que tudo é a partir do mercado. Deixa eu, me permita aí, professor Claudemir, pegar uma parte da sua fala de antes. Você disse que o governo injetou dinheiro no mercado para as pessoas, o voucher lá de 600 reais. Qual é o objetivo desse voucher de 600 reais? Lógico, as pessoas têm que matar a sua fome, não tenha dúvida disso. Só que a importância do consumo, eu vejo sim, eu acredito nos políticos que nós temos, quero acreditar, preciso acreditar, porque eles estão nesse momento diante do Brasil. Eu acredito sim que essa interação política, econômica e a interação das pessoas na parte mercadológica, eu digo sim que o marketing será um dos grandes responsáveis por toda a retomada da economia. Porém, eu tenho sempre uma preocupação, as pessoas muitas vezes não entendem muito bem o que é esse marketing. Só para, voltando um pouco a teoria, mas que é prática pura. O que é marketing, gente? Marketing não é simplesmente propagar alguma coisa, fazer propaganda e tentar vender. Marketing é entender o mercado para atender o mercado. Se nós vamos entender o mercado para atender o mercado, sim, eu acredito que rapidamente nós podemos dar um movimento maior à nossa economia. E eu quero acreditar também na fala do nosso ministro da economia. Ele diz que o Brasil vai surpreender o mundo e eu acredito nisso, mas não pelo político, eu acredito nisso pelo brasileiro. Nós somos criativos e o brasileiro é de atitude. Bem, Gels, mais uma pergunta. O pessoal está elogiando muito no chat aqui o evento, só vamos relembrar que o evento continua amanhã. Nós temos a sequência de toda essa discussão que foi feita hoje, 8h30, começa o evento de novo. Lembrar também que esse conteúdo fica gravado, vocês poderão acessar no momento que vocês quiserem. E aí nós temos outra pergunta para você, Gelsom. Como definir onde investir de forma assertiva no marketing quando as empresas com menor receita encolhem a verba destinada? A mídia digital é a opção forte? Excelente pergunta. Quando nós falamos em crise econômica, e foi uma das últimas falas que eu fiz, normalmente as empresas fazem o quê? Retraem. E aqui eu quero chamar a atenção, a visão de mercado é a visão contrária. Na época de crise, se eu retrair, o consumidor também se retrai. Agora o nosso consumidor, por exemplo, está em casa aí, cabeça cheia do quê? Briga política no Brasil, coronavírus, morte, coisa negativa. Nós precisamos fazer ao contrário, nós precisamos sim investir na interatividade com o nosso consumidor, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja pela internet. Eu, por exemplo, não sou daqueles profissionais de marketing que defendem exclusivamente o marketing digital. Não, porque as pessoas não são só digitais, elas são. Digital, a pessoa está no carro, ela está ouvindo o rádio, a pessoa ainda assiste sim a TV aberta. Então, nós precisamos de todos os meios investir nessa parte de mercado. agora, eu sei que uma propaganda de TV, ela é muito mais cara do que talvez você trabalhar de maneira digital. Mas eu entendo também que os meios de comunicação, por exemplo, a TV aberta, ela vai ter que rever os seus preços, porque os preços de antes não serão suportados pelas empresas agora. Então, as empresas que antes não tinham oportunidade de investir na TV, eu acredito que agora vão ter. Porque, por exemplo, vocês assistindo aí a programação normal, observem aí, nos intervalos de comerciais, quantos comerciais nós temos? Quantas propagandas, vocês assistem lá, as propagandas diminuíram drasticamente. Então, eu vejo que propagandas de TV vão diminuir o preço, a propaganda de rádio já diminuiu o preço e nós teremos aí vários mecanismos de trabalhar essa propagação das nossas empresas, dos nossos produtos, enfim, interagir com o consumidor. Muito bem, Gelson. Eu vou fazer uma pergunta agora que é minha. Eu observei muito a mudança de posicionamento muito rápido de várias marcas. Marcas que, por exemplo, de roupas, que passaram a fazer roupa para ficar em casa, marcas de sapato que começaram a fazer sapatos para ficar em casa. Então, eu vi que, muito rapidamente, algumas marcas já redefiniram os seus produtos para atender esse novo mercado. Então, eu pergunto para você, essa agilidade de redefinir muito rápido que vai ter que entregar um produto, ela é necessária para a manutenção do seu negócio? Excelente pergunta. Não, realmente, essas empresas que conseguiram rapidamente interagir com o consumidor para fornecer algo a ele que é algo de momento, sem dúvida nenhuma, essas empresas aí, merecem todo o nosso crédito, se saíram bem. Agora, uma coisa eu lembro, tudo que muda rápido, depois também muda rápido. Então, essas empresas, lógico, foram, além do seu tempo, tiveram a capacidade, no mínimo, tiveram lá o seu planejamento estratégico muito bem estruturado, com criação de cenários, que possibilitaram uma mudança rápida. Então, lógico, elas reagiram de maneira muito positiva. agora, vocês vão ver o seguinte, que nesse período que eu falei que nós teremos um período de readaptação, as empresas terão que mudar e mudar e mudar rapidamente, sim. O que o Claudio Mir disse antes, eu reafirmo agora, o nosso planejamento é quase semanal. Então, nós vamos pensar semana a semana, depois mês a mês, e nós teremos um período, vejo eu, longo de adaptação. esse processo da pandemia, ele não é algo de mudança agora a curto prazo. Eu digo que nós vamos interagir com mudanças em função dessa pandemia pelos próximos dois anos. Eu não estou falando que a pandemia vai ficar aqui por dois anos, eu acredito que já já nós teremos vacina, e que deve vir aí e solucionar, entre aspas, o problema. Mas eu acredito que o reflexo dessas mudanças ocasionadas na sociedade vão perdurar por dois anos. E eu observo assim, para dar até um gancho para o que nós vamos falar amanhã de manhã, muitas empresas demoraram muito a entender que tinha que se desfazer do estoque, transformar esse estoque em capital de giro para investir num novo produto. Então, eu percebo que é marketing, é economia, é gestão de pessoas, mas é finanças, não é finanças? Porque o marketing tem que ter a função de fazer com que as receitas cresçam, que a empresa consiga cobrir custos, né? Então, é necessário também entender que seu estoque talvez não venda porque as pessoas não vão sair, porque elas não vão consumir, e você jogar esse estoque muito lá, jogar para um preço baixo, fazer com que esse estoque seja desovado. É importante, então, a finanças e o marketing caminhar aliado nisso? Olha, eu vejo o seguinte, Isabel, não há como uma empresa trabalhar somente num pilar. A empresa, ela tem os quatro pilares, ela tem que interagir com esses quatro pilares, a retomada dessa empresa no mercado agora, apesar de eu estar falando de marketing, o marketing não acontece sozinho, como disse muito bem lá a professora Sônia no começo da fala, nós vamos depender das pessoas, nós vamos precisar de um excelente planejamento financeiro, que é o tema que vocês vão tratar amanhã, as empresas vão ter que saber lidar muito bem com a parte legal, porque a empresa é um sistema, é uma engrenagem, e essa engrenagem ela precisa funcionar, agora mais do que nunca. Então, sim, a parte operacional, a parte de produção vai ter que trabalhar também de maneira muito perfeita. Em resumo, as empresas já foram colocadas à prova e serão colocadas à prova, dia após dia, para essa retomada da economia. Então, sim, lógico, nós vamos ter que ter excelentes planejamentos financeiros, operacionais, de pessoal, mercadológico, e um detalhe que você colocou agora que eu me lembrei muito bem, empresas, não se apeguem aos seus produtos. Tem muitas empresas que pecam, por quê? Porque pegam o seu produto. Ah, eu vendo esse celular, então o mais importante do mundo é esse celular. não, o mais importante é o meu consumidor e o que ele quer. Pensando dessa maneira, essas empresas conseguem interagir com a evolução do mercado. Lembre-se o seguinte, produtos passam, o consumidor muda o seu hábito. Muito bem, Gelson. E nós, da Unipar, estaremos aqui ajudando as empresas a passarem por essa fase, entregando para elas os conteúdos necessários, por isso que a gente pede a opinião das pessoas que nos assistem para ajudar pontualmente resolvendo esses problemas. Eu agradeço imensamente a sua participação, gostaria de agradecer aqui também a diretoria de cultura da Unipar que ajudou na divulgação desse evento, aos estúdios da Unipar EAD e do Semi Presidencial que estão nos ajudando nesse momento de transmissão e passo a palavra para você se despedir com uma pergunta que foi feita pelo Diego no chat. E lembro a todos que amanhã às 8h30 a gente continuam, estejam conosco ali. E a pergunta do Diego é de 0 a 10h30 qual é a nota do marketing como essencialidade dentro de uma empresa? De 0 a 10h30 10h30 assim como eu coloco também a essencialidade de 10h30 para finanças e 10h30 para recursos humanos, não tenha dúvida disso. E de um modo geral eu quero aqui deixar o meu abraço a todos. Novamente eu quero aqui agradecer por ter sido lembrado dentre todos os profissionais da Unipar que nós temos profissionais muito qualificados de ter o meu nome lembrado para esse momento tão importante parabenizar essa nossa casa Unipar parabéns pelo trabalho eu acredito que esses eventos são sim extremamente importantes né eu tenho certeza que da maneira que muitas pessoas que estão nos assistindo agora muitos estarão assistindo durante a semana e é extremamente importante para ajudar eu vejo que é uma parte importante de colaboração que a universidade pode dar para a sociedade e tanto que a Unipar já faz para a sociedade esse também eu vejo que é um ponto muito importante nesse momento impar que a sociedade está vivendo então deixo o meu abraço a todos vocês dizendo aí aos alunos né estamos morrendo de saudade para conseguir interagir pessoalmente com vocês mas já já nós podemos estar pessoalmente mas conseguimos também né Isabel durante esse momento comprovar quão importante é e quão eficaz é também o modo remoto aí de interagir com as pessoas beijo no coração de cada um de vocês que Deus nos abençoe sempre até mais de cada um de vocês Obrigado.